Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité, isenção de anuidade aos cartões, Itaú Personalité Mastercard Black, Visa Infinity, Visa Infinity Latam. Como é possível isenção de anuidade aos cartões e isenção da conta? É sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje. Novidade no Itaú Personalité, minhas vantagens. O que é isso, Leandro? É um programa de fidelidade ao Itaú Personalité, onde o cliente, quanto mais usa os seus produtos e serviços, ele ganha pontos e pode chegar à isenção de anuidade dos cartões Itaú Personalité Mastercard Black Personalité, Visa Infinity Personalité, Latam Visa Infinity Personalité. Inclusive, o cartão supremo do Itaú atualmente, The One, ou seja, Itaú Personalité Mastercard Black, Itaú Personalité Visa Infinity Puro, Itaú Visa Infinity Latam Pass e The One Mastercard Black. Esses quatro cartões podem ficar livres de anuidade através do programa de fidelidade Itaú Minhas Vantagens. Vamos entender como funciona, então, para que você saiba onde enxergar as suas vantagens no seu aplicativo do Itaú. Clicando na sua página, através do aplicativo Itaú Personalité, você vai clicar sobre o seu nome, aqui em cima, certo? Clicando sobre o seu nome, nessa setinha para baixo, vai abrir para você, então, as informações da sua conta, agência e conta, e, em seguida, as suas vantagens. No meu caso, vantagem 2, eu vou mostrar para vocês quais são os meus benefícios. Então, os produtos que se enquadram aos benefícios e vantagens do Itaú são imobiliário, investimentos, salário, investimentos, cartões, veículos, crediário, PIX, Open Fine, tá? Ter produto contratado a cada 150 mil em investimento, produto contratado, no caso, investimentos e tal, saldo de 35 mil a cada 5 em gasto nos cartões, tá? Ter produto contratado com o Itaú, cadastro a chave PIX e com consentimento do cliente, tá? E aí, tem aí os passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para você chegar nos seus objetivos, tá? Bem, vamos entender aqui quais níveis que tem, tá? E o que eu posso ganhar de benefício para cada nível. Nível 1, 10 dias sem juros no limite da conta Personalité. 50% off em cinemas, 50% desconto usando cartão de crédito, Itaú Personalité para compra online. 1, 1 ingresso por sessão, por cartão, para o titular e adicionais. Até 50% desconto off em teatro e até 50% desconto em ingressos de teatro para peças selecionadas usando o cartão de crédito Itaú Personalité. Menu Personalité, acesso a um menu exclusivo a um preço fixo em restaurantes, é sofisticado pelo menu Personalité. Taxa 0 de corretagem, investimento com taxa 0 em renda variável, renda fixa, fundos imobiliários, tesouro direto e previdência. Tag do Itaú sem mensalidade, para evitar filas por meio de um adesivo com pagamento automático em pedágios e estacionamentos. Maravilha, né? Então esse é o nível 1, caso você atinja. Nível 2, anuidade é gratuita nos cartões Black e Infinity. Como falei para vocês, o Black Puro Personalité, Mastercard Black Puro, Visa Infinite Puro e o Personalité Visa Infinite Latam Pest, tá certo? Isenção na tarifa da conta, isenção no pacote da conta corrente, olha que legal. Não paga tarifa, não paga anuidade dos cartões. Vinhos Mistral, acesso a uma seleção variada e vinhos com até 15% de desconto e mais 4 pontos de UPI a cada real gasto na sua compra. Pelo Hot Site exclusivo, disponibilizado no canal para clientes do nível 2 ou superior. Que legal, viu? Nível 3, assistência residencial grátis, um serviço por mês de instalação hidráulica e elétrica e reparo hidráulico e elétrico, desentupimento e chaveiro. Serviços prestados pelo Porto Seguro Faz. Ganhe mais pontos no Itaú Shopping, comprando diretamente pelo site disponibilizado pelo aplicativo para compras para os clientes do nível 3 ou superior. É bem legal também. Estacionamento próximo a aeroportos, 4 diárias gratuitas por ano em estacionamentos próximos aos principais aeroportos do Brasil. Nível 4, desconto no seguro alto 18% e desconto na contratação do seguro alto da Porto Seguro, seguro ou azul. Cinema com todo mês um par de ingressos por mês em salas da rede Cinemark. Salas 2D, os ingressos não são acumulativos e os benefícios estão disponíveis no aplicativo Cinemark. Nível 5, cartão de crédito The One. Anuidade gratuita no melhor cartão do Itaú Personalite. Portanto, gente, basta você usar os cartões com mais fervor aí. Deixa eu mostrar para vocês o que fala para mim poder alcançar aqui o próximo step, que é o nível 3. Você observa o meu nível 2, o estágio que eu estou, faltando alguns passos aí para chegar no nível 3. Eu estou com 8 passos de 11, falta 3 passos aí para alcançar esse nível. E aí ele mostra, pessoal, também como avançar e ganhar mais pontos. Então, por exemplo, em conectividade, ele mostra que eu estou 2 de 3, ou seja, falta mais um para dar 3. Então, chave Pix eu levei em um passo, Open Find eu liberei em mais um passo, falta salário, eu não tenho salário, então esse passo não vai entrar. Cartões, aqui ele fala, pessoal, os níveis do cartão. Então, 5 mil de gastos batido, 10 mil de gastos batido, 15 mil de gastos batido, porém 20, 25, 30, 35 não batido. Então, o cartão, o sistema daria mais 2 pontos para cada nível atingido aqui, tá certo? Depois de investimentos, ele também traça aqui que falta 4 passos para o nível 3, né? Então, ele mostra os investimentos que eu não bati nenhum para você bater a meta e ganhar aqui 4 pontos, tá bom? E por fim, crédito e outros, ele fala aqui, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, crediário ou consignado, você teria condições de dar upgrade 4, mais 2, 6, mais 2, 7, 8 pontos. Quanto mais pontos acumulados, mais próximo dos outros níveis você chega. Nível 1, 2, 3, 4 e 5 são os níveis que você teria para chegar. Chegando no nível 5, o cartão The One é sem anuidade, enquanto você se manter ao nível, tá certo? Então, tá aí para vocês a novidade do Itaú, minhas vantagens. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para Matheus Santos, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto